Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a linha de protetores da Vichy, especialmente Ideal Soleil e a novidade que eles trouxeram, eles me enviaram esse press kit aqui pra eu testar Ele tá fechadinho assim, mas eu já usei, tá? Porque é claro, eu quero falar a minha experiência, eu vou abrir aqui com vocês e vou ir falando Essa nova linha, na verdade, traz uma nova tecnologia e por isso ela se chama Clarifi Muito mais além da proteção ultravioleta e o melhor é que essa linha Clarifi, ela protege realmente a nossa pele Por quê? Porque ela tem a proteção UVA, que é contra o envelhecimento A proteção UVB, que é queimaduras E a luz visível, que a gente às vezes não pensa, parece bobagem, né? Mas todas as luzes, tanto de celular, computador, luz enfim, de dentro de casa Elas também causam um efeito na nossa pele E aqui, ó, muito mais além da prevenção das manchas Por quê? Ele ajuda no clareamento das manchas da nossa pele É difícil quem não tenha, né? Eu já tenho uma manchinha por aqui, aqui ao redor da boca E esse protetor, ele tem um exclusivo complexo de ativos clareadores Por isso que ele ajuda a nossa pele a tirar essas manchinhas Claro que só ele não vai ser suficiente, mas ele já ajuda Então pra quem tem manchinhas, fica a dica E gente, o melhor é que o Ideal Soleil Clarifi, ele atua nas três fases de formação das manchas Eu vou mostrar aqui pra vocês Primeiro, ele reduz a produção de melanina Impede que a melanina suba para a superfície da pele E renova as células de hiperpigmentação Tudo de bom, né? E essa linha é muito mais além da cor Porque ela uniformiza a nossa pele Sim, eu vou mostrar pra vocês Vieram três nuances E claro, eu já decidi qual é a minha Isso é bom pra vocês verem Eu vou usar todas Vou testar aqui em mim mesma E eu posso fazer também um swatch Pra vocês verem a diferença entre cada uma O Ideal Soleil Clarifi Ele possui 9,95% de concentração de pigmentos Ou seja, ele se aproxima muito de uma base O que é ótimo, né? Eu sou uma que diariamente não costumo usar a base Eu uso protetor com cor E além disso, essa linha também tem muito mais além do toque seco Mas por que isso? Porque essa nova linha Ela traz um novo ativo Que é exclusivo da Vichy É a Anti-Sebum Technology E ajuda a deixar a pele mais sequinha Porém eu testei E a minha pele é bem oleosa Principalmente nesses dias bem quentes, né? Que estão fazendo agora E eu confesso que não foi o meu protetor favorito Tem outros que deixam a minha pele mais mate Mas, né? Vocês podem testar Se vocês não têm uma pele tão oleosa Ou que não seja oleosa Na verdade, recomendo até pra quem não tem a pele oleosa Não aprovei muito essa nova tecnologia Mas eu posso testar de novo Depois eu conto pra vocês também Mas eu já usei umas duas, três vezes E eu... Assim, não resistiu muito, né? Na minha pele E fica depois saindo Aparecendo aqui E agora chegou a hora de mostrar pra vocês Ó, tem três nuances Tem o claro O médio E o morena E eu vou usar todos Pra vocês verem a diferença Eu vou testar na minha pele Depois eu vou fazer um swatch, tá? Faz aquele puxãozinho de orelha de vocês Agora eu aprendi É isso, gente, ó Acabei de passar, né? Esse aqui Que é o nuance claro Eu já tinha testado esse Mas o próximo Que é o médio Eu achei que fica melhor assim Na minha pele No meu tom Porque agora no verão Eu pego muito sol Então eu fico mais morena Então eu vou passar Esse agora Pra vocês verem Mas dá pra perceber Já, né? A cobertura Desse protetor Eu gostei bastante Da cobertura Vou passar então A cor média E olhem como fica melhor Na minha pele Eu prefiro, né? Claro que no inverno Talvez fique melhor O tom mais claro Mas agora esse daqui Fica melhor E eu tava até pensando Eu acho que no inverno Esse aqui vai ser melhor Pra minha pele Porque aí a pele Não fica tão molhosa, né? Com esse calor Nada aguenta E agora vamos para O tom morena Eu vou passar também Na minha pele E depois que eu fizer tudo Aí eu vou fazer o swatch Aqui na minha pele Ou pode ser aqui em cima Mas daí eu vou fazer Pra vocês verem A diferença de cores De um pra outro Eu já terminei de passar o ideal Soleil Clarifi Aqui na cor morena Eu até Não achei tão escuro Assim, né? Ó Mas claro que pra mim Fica Dá pra perceber Bem aqui no meu pescoço Que eu não passei Até embaixo Mas pegar Um close Mais fechadinho Se eu tivesse mais morena Até esse Ia ficar bom também Então eu não sei dizer Pra vocês Nem como fica Em uma pele Mais clara Porque esse claro aqui No inverno Funciona pra minha pele Mas pra quem é bem branquinho Eu não sei dizer A mesma coisa Esse aqui Pra peles morenas Quem é negra Eu não sei dizer Como fica Mas Se vocês já usaram Por favor Me contem aqui nos comentários Tá? Mas vocês podem perceber Que realmente Uniformiza bem a pele E tem uma cobertura Bem boa Pra ser um protetor solar Né? Porque muitos protetores Com cor Eles dizem Que tem uma boa cobertura Mas não tem Mas esse aqui Tá aprovado pra mim A única coisa Que eu não gostei muito Foi realmente Pela minha pele Ser oleosa E ele Não funcionou tão bem Ele depois Começa a sair Mas pra quem não tem a pele Tão oleosa Ou pra quem tem a pele Não oleosa Eu indico Ele é um protetor Bem bom E eu esqueci de falar Mas a proteção solar O fator de proteção solar Dele é 60 Tá? Dos três Eu vou tirar aqui De novo O que eu passei Porque eu vou fazer Um swatch Na minha pele Mesmo Tá? Pra vocês perceberem A diferença de cores Eu vou fazer aqui Na minha bochecha Agora um close Mais fechadinho Pra vocês verem Eu vou fazer aqui Começando Pelo claro Tá? E agora eu vou passar O médio E agora eu vou passar O moreno Prontinho Ó Então Claro Médio E morena Tá? Se bem que Quando a gente coloca Assim na pele Até não deu pra ver Tanta diferença Né? Porque eu acho Que ele já uniformiza Mais com o tom Da tua pele Mas esses são Mas esses são os Três tons Que tem Do ideal Soleil Clarifi E o meu Que eu preferi Porque agora Como eu falei Eu tô um pouco Mais morena Então E eu gosto Mesmo de base Mais escura Eu prefiro O médio Tá? Mas pra quem Prefere um pouco Mais claro Eu indico Claro mesmo E É isso Agora eu vou ficar assim Espero que vocês Tenham gostado Da Da minha explicação Aqui E que ajude vocês Também a encontrar O Vichy Soleil Clarifi De vocês Se vocês já usaram Comentem aqui comigo Comentem o que acharam Ah E se vocês ainda Não me seguem No Instagram Por favor Corram lá Agora Vou deixar aqui Ó O meu Arroba É Gabi Reneman E também Tem o meu blog Eu vou deixar também Tudo aqui Na legenda Pra vocês Tá bom? Se vocês gostaram Desse vídeo Não deixam de Colocar o likezinho De vocês E também Se inscrevam Aqui no canal Que eu coloco vídeos Pelo menos um vídeo Por semana Tá bom? Um beijão E até a próxima